Olá! Eu te amo no Brasil, eu te amo, tem figuras do recorri do Brasil. Fora, Sérgio! Aí, Bolsonaro, eu cresço! Eu confio no Bolsonaro! Eu te amo no Brasil, eu te amo no Brasil, eu te amo no Brasil. Eu te amo no Brasil, eu te amo no Brasil. Fora, Sérgio! Amaralá, a mão de Deus abençoou, que é a base de mim, eu vou cantar a noite. Eu te amo no Brasil, eu te amo no Brasil. Eu me abençoou no Brasil, eu te amo no Brasil. O pessoal está rolando bem! A harmonia da natureza sofre, eu não faço igual, o teu branco, amor! Eu te amo, meu Brasil, eu te amo! Meu coração é verde e amarão, branco azul, aleluia, gente, eu te amo! Meu Brasil, eu te amo! Vim esse coragem, o bem-vindido Brasil, eu te amo! Meu Brasil, eu te amo! Meu coração é verde e amarão, branco azul, eu te amo! Meu Brasil, eu te amo! Vim esse coragem, o bem-vindido Brasil, eu te amo!